GRANDES VIAGENS Grandes Viagens, Rotas e Destinos Com uma combinação de praias de areias claras e de ondas perfeitas para o surf, o distrito de Cornwall é um refúgio irresistível. A vista fascinante de valos densamente os arborizados e do cintilante mar azul junta-se a uma paisagem variada e exuberante com spots comerciais históricos, encantadoras vilas de pescadoras e graciosas aldeias ao longo do rio. O seu ponto mais extremo a oeste se chama do Land's End e precipita-se no Mar Celta. O nosso próximo destino é assim, exuberante e inesquecível. O local ideal para juntar praia, passeios ao ar livre e conhecer a história desta região selvagem do país de sua majestade, a Rainha de Inglaterra. Seja bem-vindo a mais um vídeo desta série das Grandes Viagens e paramos na vila mais encantadora da região de Cornwall. Uma viagem de carro por Cornwall tem o potencial de ser a viagem de uma vida graças ao seu povo acolhedor, ondas selvagens e quilómetros atrás de quilómetros de costa natural para explorar. Independentemente de ir em busca de um fim de semana cheio de ação a fazer surf e caminhadas, ou se preferir passar duas semanas a percorrer estradas secundárias tranquilamente em busca do património inglês, paisagens marinhas majestosas e simpáticos pubs rurais, vai ver que Cornwall tem tudo o que precisa. Aquela que pensamos ser a forma mais fácil de percorrer e conhecer esta região será montando o seu quartel-general em Newquay e a partir daí fazer-se a estrada para norte, sul e oeste e aproveitar também o que de melhor esta vila encantadora tem para lhe oferecer. E opções não lhe vão faltar. Conhecida pelas suas lojas coloridas, cafés e pubs à beira-mar, a vila costeira de Newquay é a primeira opção para famílias, casais e grupos de amigos que vêm visitar Cornwall. Com as suas 12 praias em redor, nunca vai estar muito longe de um passeio ou volta de carro perto do mar. Para além disso, a reportação de Newquay como um destino de topo significa que há imensas opções de alojamento à escolha. Quer esteja à procura de uma estalagem barata para surfistas, quer de um hotel de luxo com vista para o mar, vai encontrar de certeza o sítio perfeito para montar o seu quartel-general. Newquay é a capital indisputada da cena do surf negra-Bretanha. Ali decorrem frequentemente competições que atraem surfistas profissionais dos quatro cantos do mundo. Há inúmeros sítios em Newquay e arredores para fazer surf, com ondas para todos os níveis e capacidades. No entanto, o sítio mais famoso é, sem dúvida, Fistral Beach. Estendendo-se por cerca de 750 metros, há imenso espaço para as chanteiras dos surfistas que alivam durante todo o ano. Durante a temporada de inverno é quando as ondas são maiores, com monstros que chegam a uma altura de 30 metros. Em contrapartida, a temporada do verão traz temperaturas mais quentes e ondas mais pequenas, perfeitas para aprender ou para aperfeiçoar as suas manobras. O Blue Reef Aquarium dá-lhe uma experiência do mundo subaquático como nunca antes. Ver tubarões, raias, enguias e peixes de recife coloridos. Outro lugar imperdível é o Jardim Zoológico de Newquay, o único em Cornwall. Aqui poderá haver animais de todas as espécies embarcando num mundo selvagem, ao estilo de um safari africano. Cornwall tem sido um dos destinos turísticos mais populares do Reino Unido, com muitos atrativos naturais e um renascimento das artes e alimentos. Se estiver a planear umas férias em Cornwall, há muito para ver e fazer. Em seguida, apresentamos-lhe algumas sugestões interessantes para a viagem de carro perfeita por Cornwall. Visite o Cabo de Cornwall e descubra paisagens património intensas. A uma hora de viagem de carro, cheio de coisas bonitas para ver a partir de Newquay, vai encontrar as paisagens mais impressionantes da região. O Cabo de Cornwall é um promondório icónico que entra pela água adentro, num ponto em que o Atlântico se divide em dois, em direção ao Canal de Mancha para sul e para o Canal de Bristol e Mar Irlandês para norte. Arrasado pelo vento e pelas ondas, é um belo cenário para uma caminhada revigorante. Não perca a oportunidade de ver as rochas de Brizon, responsáveis por muitos naufragios no passado. Também consta que, outrora, também foram usadas como uma prisão espartana. Para além disso, a viagem de carro de Newquay ao Cabo atravessa uma parte de Team Coast, o maior local britânico e industrial património da humanidade. Ali vai encontrar paisagens verdes e graciosas, temperadas com resquícios de antigas minas de lata que datam do início do século XIX. A Costa Sul é uma zona salpicada de pequenas aldeias de pescadores, nas quais parece que o tempo parou. Louie, Polperro e Foué são algumas das mais pitorescas. A Península de Lizard é o local do nascimento da comunicação inalâmbrica de Guilherme Marconi, em 1901. Hoje alberga a Gunhilly Earth Station, a maior estação operacional de satélites de comunicação do mundo. Também se encontra aqui Lizard's Point, o ponto mais alto das ilhas britânicas e uma das paragens mais impressionantes de Cornwall. Entre Lizard's Point e Land's Ends, a costa torna-se mais escarpada e selvagem. Nestas zonas escondem-se lugares de grande beleza, como as localidades de Mouse Hole ou Senan's Cove, o espetacular Minak Theater ou St. Michael's Mount. Uma das populações na costa norte que atrai as atenções dos visitantes em qualquer altura do ano é St. Heavis, berço de artistas e boémios. Ali encontra-se a galeria Tate St. Heavis, sucursal da famosa Tate Londrina. As ilhas Sealy são um arquipélago situado a uns 45 quilómetros a sudoeste de Land's End e é composto por 140 ilhéus rochosos. As ilhas habitadas são St. Matri, Tresco, St. Martin, St. Englands e Breer. Um serviço diário de helicópteros une as ilhas à cidade de Penzance. Como se Córmula não fosse uma região suficientemente bela, ainda para mais alberga aquela que é a maior floresta tropical interior do mundo. A cerca de 5 quilómetros de St. Heavis, os biomas gigantescos do Eden Project, uma espécie de estufas em Ponte Grande, recriam diversos climas e ambientes naturais que vão desde as florestas tropicais e ilhas do sudeste asiático, África Ocidental e América do Sul. Até aos climas menos úmidos do Mediterrâneo, África do Sul, Califórnia e Austrália Ocidental. A educação está no centro deste projeto que liga visitantes de todas as idades com um mundo vivo, encorajando-nos a trabalhar para um futuro mais sustentável. O Eden Project também organiza concertos de música ao vivo, sendo incastionavelmente um dos espaços de eventos culturais mais bonitos da Europa. Cornwall é abençoada com muitas cidades e vilas que são ricos em história e têm suas respectivas atrações. Truro é a principal cidade da região e ostenta uma bela catedral. E descubra lá também a história de Cornwall no Royal Cornwall Museum. Petstow é famosa pelo seu pitoresco porto de Falmouth. Penzance é uma das maiores cidades e tem muitas coisas para fazer e ver. Aprecie papagaios espetaculares, águias, falcões e corujas em exposição no Paradise Park e visite o Santuário Nacional de Cielo. Cornwall tem a sua parcela de misteriosas ruínas, castelos e locais históricos. Há uma abundância de castelos maravilhosos por toda a região. Entre eles, destacam-se o formidável castelo de Santo Meios, do rei Henrique VII, e o do lendário rei Artur, na pequena fila de Tintagal. Famosa por ser a maior cidade no Oeste do Sul, para a Vida Noturna, Newquay, claro, apresenta uma série de pubs, bares, restaurantes e ticotecas. Se estiver a procurar por uma relaxante refeição noturna, existem lugares para desfrutar de alguns coqueteles ou dançar a noite toda. Certamente há algo para todos os gostos e idades. Na sequência de todas as atrações turísticas habituais, esta vibrante vila realmente tem tudo o que qualquer visitante poderia possivelmente necessitar. Bem como atividades, restaurantes e bares, há também uma série de mercados locais, incluindo supermercados, lojas de roupas e tudo o que poderá imaginar. A indústria turística florescente oferece uma variedade de opções de alojamento. De casas alugadas, parques de campismo, parques de caravanas, hotéis de luxo, cama e pequeno almoço e casas de hóspedes. Não importa quão grande ou pequeno é o seu grupo de casais, para grandes grupos de amigos haverá alojamento suficiente para todas as suas necessidades. Por isso, tome nota das opções a mais custo que lhe sugerimos nesta vila encantadora, tendo como ponto de partida alojamento de 5 noites para 2 pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em Newquii, o verão é ameno e de ventos fortes. O inverno é longo, muito frio, com precipitação e de ventas intensos. Durante o ano inteiro, o tempo é do céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 4 a 109 graus e raramente é inferior a 0 ou superior a 23. Baseado no índice de turismo, a melhor época do ano para visitar Newquii e a região de Cornwall e realizar atividades de clima quente é do fim de junho ao início de setembro. Agora, entramos naquela fase em que lhe falamos dos custos de viagem e lhe dizemos o quanto é que poderá gastar. A viagem de Lisboa a Newquii rondará os 300 euros por pessoa, com escala em Londres. Juntamos algum valor das opções de alojamento que lhe demos atrás e concluímos que esta viagem, no total, lhe poderá ficar em 950 euros para 2 pessoas. Não se esqueça que terá de levar sempre consigo mais algum dinheiro para gastar por lá para trazer algumas recordações da sua road trip por Cornwall. Cornwall é um dos mais belos municípios do Reino Unido. A área é conhecida por sua extensa e pitoresca costa, clima ameno e paisagens selvagens. Voltamos a marcar encontro para o próximo vídeo, naquele que será o último desta série das grandes viagens e fique a conhecer o último destino que temos para lhe sugerir. Vai ver que o vamos surpreender. Obrigado pela companhia e boa viagem. Abre a Cidade de 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 Cidade. Abre a Cidade de 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 Cidade. Obrigado.